Olha só, é no monstro Gente, tá parecendo que tá tudo arrumado É um monstro diferente Olha o véio dançando O véio tá dançando pro casamento É um monstro gigante, galera Que que é isso? O véio tá dançando Tem um pé Olá, galera Aqui é a Eu vim fazer mais um game Gente, esse game Tá parecendo The Twins? Tá, mas não é The Twins É o casamento da Granny e do Grandpa Na casa do The Twins Eles simplesmente Alugaram a casa do The Twins Pra poder... Gente, já tá tudo Eita, lasqueira Eles simplesmente... Ai, lascou Como é que começa assim? Eles alugaram a casa do The Twins Pra poder fazer o casamento Da Granny e do Grandpa, entendeu? E é tudo diferente Por quê? Porque os criadores Você tem que fazer uma troca É uma confusão do caramba, né? Eu já vou deixando de palavra secreta Confusão, belezinha? E as primeiras pessoas a comentarem confusão Vão ganhar um belo coração Ai, mãe Ó a noiva Ó a noiva Ó a noiva, ó a noiva, a noiva Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão Deixou aí o likezão, galera? Comentou confusão, povo Bora Para o game Meu povo Ó, eles não pegam a gente Eles não pegam, tá vendo? É só o véia e a véia que pegam a gente É muito doido Eu não sabia disso Fiquei sabendo disso depois 4141 Só que o que que acontece, gente? Não é esse Ai, meu Deus O véio Não é esse o código Você tem que fazer trocas Entendeu? Dos números A gente descobriu isso da outra vez Então 4141 Vira 1441 Eu acho Eita, que confusão do caramba Meu povo Olha onde a gente acordou Olha como as coisas são muito doidas Nesse game, galera Olha onde a gente acordou Simplesmente Não sei Eu nem sei onde eu tô Agora vai vir gente aqui Por causa do barulho, né? 4141 Mãe Ah, não Eles não pegam a gente Ok, ok, ok Fica sagaz, Renata Será que a gente consegue apagar a luz? Vamos ver Eu vi uma chave ali, hein? Que isso? Chave azul Eu não sei onde a gente vai usar Da outra vez a gente achou Exatamente essa mesma chave Vamos ver se existe a possibilidade De apagar a luz Pra ver se a gente consegue Entrar naquela sala Beleza? Ai, meu pai do céu Eu já nem lembro mais o código Mas eu acho que é 4141 Vamos lá Eu tô perdida Eu tô perdida Vamos ver se é alguma coisa aqui Parece que não É isso Vamos tentar subir Ah! Já era Gente, é muito difícil Vocês viram que o Grandpa Ele tá de terno, né? A véia Tá pra casar E pra quem quiser baixar esse game Foi o Losushi e o Dj Que criaram Eles vão estar aqui na descrição do game Eles fazem games sempre assim Incríveis, né? Como o Grandpa Grandpa Summer Vacation Granny The Tree Story Granny Blueberry Popsicle É só coisa top Tem alguma coisa aqui Com certeza Eu tô vendo um brilho Olha isso, galera Que doideira Onde o COG Veio parar As coisas Ficam tudo em lugares diferentes Como vocês viram aí Eu vou tentar apagar a luz de novo Pra gente poder colocar esse COG Vendo o que vai dar, beleza? Depois a gente vê o código Ok? Bora lá Vamos lá, gente É muito doido isso aqui Eu vou tentar apagar a luz E vamos ver no que vai dar Novo game, meu povo Valoriza a Renatia Games O casamento da Granny e do Grandpa Na casa do Bob e do Bucky E é essa a história mesmo Porque quando a gente entra no game Tem uma carta falando sobre isso Eu mostrei da outra vez Tem uma carta falando assim Eita É o véio? Não O Bob e o Bucky não pegam a gente Tá vendo? A gente passa por eles Eles não pegam Só o véio e a véia que pegam Mas também não tem Máscara da Eslendrina, né? Tem... Ai, meu Deus Ai, gente Aí fica difícil Carambolas Será que vou ter que fazer jogo duplo? Se eu tiver morrido agora De vez Vou ter que fazer jogo duplo Não Não, não morri de vez Ok Ai, minha nossa senhora Da primeira vez que a gente jogou A gente jogou melhor do que a gente tá jogando agora O que que tá acontecendo nessa lasqueira? Vou apagar a luz de novo Ai, mãe Ah, ok Tudo bem Sou brasileira Ah, não desisto nunca Já sei o que que eu vou fazer Eu vou chamar o povo lá pra baixo Não foi Não foi de novo Aí é lascado, né? Eu vou cair lá embaixo daqui a pouco Ai, véia Véia Renatinha Não é possível Ah, gente Não é possível Tem que cair lá embaixo Foi Vamos ver se a galera vai pra lá Enquanto apaga a luz Bora lá, galera Vamos lá Casamento dos véio Na casa dos filhos dele, né? Ah, ninguém caiu lá, hein? Não é possível Que tá todo mundo nessa esperteza enorme Alguém caiu Quem foi? O Buck O Buck não me interessa Porque Ele é amigo Ele não pega, gente Ele é apenas um convidado Do casamento dos véio Eu tô com medo Porque eu tô achando Que a gente vai dar de cara Com os véio Tem alguma coisa aqui Eu vi brilhando Eu vi Não Será que Sei lá Que isso aqui? Eu me fechei? Não Alguma coisa eu fiz, hein? Será que o véio Vai tá aqui, gente? Acho que não, hein? Acho que a gente vai conseguir Viver pra cá Mas agora eu não tô com o Kog O que que me... O que que me adianta isso? Agora lascou Agora lascou, galera Porque Será que eu consegui ir agachadinho? Foi, hein? Foi Arrasamos E arrasamos nada A gente tinha que ir agachadinho Pelo outro lado E agora? Não sei Será que vai vir gente pra cá? Eu falei 4141 1441 E agora lascou Vamos tentar Vamos ver 14141 1441 Não foi 1441 1441 1441 Beleza, beleza Botão Vamos lá Gente, tem muito menos item, ok? Vamos tentar fazer a galera morrer Como? Jogando botão aqui E vendo se a galera Vem atrás da gente, né? Eu acho que vai vir Ah lá, a Granny morreu Agatha, né? Que agora chama Agatha Tá vendo, gente? O nome dela é Agatha Agatha morreu Agora vamos tentar Chamar a galera pra cá Eu acho que aqui Eles não morrem não, né? Ah Morri junto Eita, gente Vamos ver o final Eu tô muito curiosa Pra ver esse final Mas a gente vai Trazer Olha só É no monstro Gente, tá parecendo Que tá tudo arrumado É um monstro diferente Olha o véio dançando O véio tá dançando Pro casamento É um monstro gigante, galera Que que é isso? O véio tá dançando Tem um pé De um monstro gigantesco Galera Que coisa mais doida Isso Novo game Meu povo Vou trazer mais vezes aqui Galera Deixem muito like Se inscreve no canal Ativa o sininho E nos vemos No próximo game E me Tchau Obrigado.